A CIDADE NO BRASIL Em 1854, o ano da Proclamação da Imaculada Conceição de Maria, é ordenado sacerdote pelo Bispo de Trendo. Em 1864, com a confiança em que os africanos se tornariam eles mesmos protagonistas da própria evangelização, dá vida a um projeto que tem por finalidade salvar a África com a África. Em 1867, fiel ao seu lema, ou negrisa ou morte, prossegue com o seu projeto fundando o Instituto dos Missionários Combonianos. Em 1870, como simples sacerdote, apresenta-se no Conselho Vaticano I para pedir aos bispos que cada igreja, seja local, se comprometa na conversão da África. Em 1872, fundou-se o Instituto de Irmãs exclusivamente consagradas às missões, as Irmãs Missionárias Combonianas. Pelos africanos, consome todas as suas energias e luta tenazmente pela abolição da escravatura. Em 1877, é consagrado bispo e nomeado Vicário Apostólico da África Central. 10 de outubro de 1881, morre em Khartoum, Sudão, consumido pelas canseiras e pelas cruzes. 17 de março de 1996, é beatificado pelo Papa João Paulo II. 5 de outubro de 2003, é canonizado pelo Papa João Paulo II. Salvar a África com a África. 1 de outubro de 1889, morre em Khartoum, Sudão, com a África. Obrigado.